Olá, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez a esse canal. Sou Marcelo Amazonas e você está assistindo ao Adlibito, um canal de ideias, conceitos e hoje, mais do que nunca, de reflexões sobre assuntos ligados à música. Eu vivo dizendo que aqui a gente vai caminhando através das dúvidas, que por isso vai idolatrando as dúvidas, porque não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas, ou como disse Bernard Baruch, milhões viram a maçã cair, mas foi o Newton que se perguntou o porquê, e eu diria mais ainda, talvez muitos antes dele também tenham visto a maçã cair, mas foi ele quem abraçou a dúvida e foi lá investigar as dúvidas, as perguntas. Olha, eu vivo me perguntando uma série de coisas, por que eu fiz, por que eu mantenho esse canal, o que eu quero com esse canal, qual é o meu objetivo, e para além das questões existenciais, ainda tem as questões práticas do canal, cada vez que eu vou escolher um conteúdo, seja ele algo que eu pensei ou alguma sugestão aí de vocês, acaba me fazendo mais um monte de perguntas, tipo, pra que falar de um assunto, por que falar de um, do outro, não, de que forma falar, e de modo que tudo isso vai se desdobrando em uma série de outras questões, num processo infinito, e isso pra mim é uma das maiores riquezas que esse canal me traz, porque isso aí me mantém em movimento constante, né. Pois bem, por vezes muitas questões interessantes, muitas perguntas importantes, são negligenciadas, por que por mais que eu tente diluir essas questões ao longo dos episódios, algumas vezes elas acabam ficando meio segundo plano, né, e é sobre algumas dessas questões que eu vou falar. Para além de serem interessantes, inspiradoras, eu acredito ainda que muitas dessas perguntas que a gente se faz são fundamentais, porque elas estão associadas às nossas relações mais íntimas, né, com a música, com a nossa própria percepção de música, de cultura, o nosso papel nisso tudo, e é claro que tudo isso exerce um papel relevante sobre as questões técnicas, práticas, né, por exemplo, olha, Quando a gente fala de performance, né, a gente pensa em técnica, em memória muscular, mas existem vários aspectos intelectuais, cognitivos, né, memória, avaliação, julgamento, sensações organolépticas, milhares de questões interessantes que extrapolam as questões puramente técnicas, né, como por que que eu toco, ou toco melhor, ou ainda pra quem que eu toco, né, pra mim eu toco pros outros que estão olhando, quais as reações no olhar da presença de um ouvinte, que reações tem sobre mim, sobre a minha forma de tocar, ou ainda, o que é tocar bem, será que eu toco bem pra além, tocar bem baseado em que, baseado em quem, entendeu, num artista famoso, num youtuber, baseado na opinião dos meus amigos, de crítico, de professor, do marido, enfim, perguntas, né, veja, que todos os aspectos técnicos, teóricos, não passam de conjuntos de regras, e isso qualquer pessoa pode aprender, aqui na internet mesmo, tem tudo que é informação técnica, vale lembrar que a gente vive na era da informação, né, e esse é um ponto sobre o qual a gente pode pensar um pouco, parece ser um efeito colateral dos tempos modernos, muita informação e pouca reflexão, eu sinto que essa ânsia, né, por consumir as informações, vai empurrando a gente adiante, e muitas vezes impede que a gente pare um tempo, né, num determinado assunto, essa ânsia atrapalha o nosso processo de amadurecimento, de desenvolvimento, e afasta a gente de muitas questões fundamentais, né, fundamentais para que a gente possa construir nosso conhecimento de forma saudável, consistente e eficiente, né, repara que o próprio nome do canal é Ad Libitum, ou seja, no seu tempo. Eu já fiz uns episódios falando sobre o Kenny Ware, né, eu concordo quando ele diz que ele acha que a maioria dos sistemas de educação hoje em dia, né, as pessoas avançam demais de um assunto para o outro, sem tomar posse do assunto, sem propriedade, e é claro que isso leva a uma série de consequências, tanto nos aspectos técnicos, propriamente dito, mas também nos aspectos psicológicos, sobretudo nos psicológicos, porque depois essas lacunas vão virando frustrações, desânimo, e outras coisas, né, vão ocorrendo e vão destruindo, corroendo a nossa relação com a música. Pois bem, foi preparando mais um episódio sobre a linguagem lá do choro, né, que eu pude fazer mais algumas outras, certas reflexões sobre questões peculiares, tá, mas não exclusivas do choro, né, a linguagem tá em tudo. Assim como a música americana, o blues, o jazz, assim como a música flamenca, cubano, o próprio choro, todo o gênero musical possui suas particularidades, suas características que o constituem, né, a sua linguagem própria, né. Apesar disso parecer óbvio, eu sei que muitas vezes a gente não pensa nisso, por exemplo, um pianista clássico, né, às vezes a gente vai num concerto, no mesmo concerto ele toca a peça do Bach, depois uma sonata do Beethoven, acaba lá com uma peça contemporânea, né, ou seja, no mesmo concerto ele toca músicas de diferentes épocas e estilos com propostas harmônicas, estilísticas totalmente diferentes e tudo isso envolve uma série de conhecimentos específicos sobre cada um desses gêneros e estilos. Na música popular, regional, tudo é a mesma coisa, né, se a gente toca um rock é uma coisa, se a gente toca um bolero é outra, se a gente toca uma moda de viola é outro universo, e o universo ainda são outros conhecimentos, né. Eu também falo isso porque não são poucas as comparações esdrúxulas, né, que a gente costuma ver por aí. Pois bem, em toda música existe uma série de especificidades, coisas que não podem ser traduzidas na partitura, né, uma série de intenções, sutilezas, que estão ligadas ao ambiente, ligadas à cultura de origem, né, e é quase impossível, né, que alguém que nunca tocou uma música, um choro, por exemplo, né, vai sair tocando de cara com uma melodia assim, copada, machichada, a partir, por exemplo, de uma partitura profissional, uma guia. E o mesmo vale, né, para o bebop, para ornamento barroco, para qualquer tipo de música, né. Bom, durante muitas décadas, muitas dessas músicas foram transmitidas quase que exclusivamente de forma oral. A gente não tinha gravador, né, não tinha smartphone, não tinha gente fazendo live, muito menos livros com análises e tudo mais. Logo, essas informações, elas ficavam praticamente confinadas a um determinado ambiente, um círculo, e quem quisesse mergulhar nesses gêneros, já tinha que frequentar aí em algum lugar onde essa música fosse tocada, né. Vamos lembrar que até não muito tempo atrás, antes do rádio, antes da gente gravar, né, as coisas, qualquer um que quisesse ter contato com uma música, só tinha duas opções, aprender um instrumento, né, ou ir num concerto e assistir alguém tocando. E a maioria das pessoas pelo século XVII, XVIII, ouviu a sua música favorita, quando muito, meia dúzia de vezes durante toda a vida, entende? Mas hoje em dia existem, sem ter milhares de gravações originais disponíveis, milhares de vídeos, de músicos, de jazz, de blues, de gospel, de choro, de tudo, no YouTube mesmo tem todos os instrumentos falando e mostrando as coisas. E além disso, temos uma literatura expressiva para a maioria desse gênero. Eu mesmo, olha só, já li só de choro, um monte de trabalho, tese de mestrado, doutorado, livros excelentes, só de choro, tá. Tem o livro do, de bacharia, né, do Luiz Otávio Braga, tem o Mário Seve, tem esse, tem esse do Almada que a gente está vendo aqui, né, que é um dos mais, dos que eu li, um dos mais técnicos, já falei, a estrutura do choro, né, depois tem o livro da Escola do Choro de Brasília, né, o manual do choro, aliás, grande abraço para a galera de Brasília, Henrique Neto, meu camarada tripeiro, grande violonista, Hamilton de Holanda, tem tanta gente, gente, de Brasília também, olha só, tem o Instituto do Piano Brasileiro e PB Pérolas da Música Brasileira, né, também lá, aliás, já fica mais um abraço aí, Alexandre Dias, Alexandre, pessoal, que mantém um trabalho singular de conservação, da história do piano brasileiro, na mesma pegada, tem o Instituto Moreira Salles, o acervo da Casa do Choro no Rio, aliás, outro abraço para a galera do Rio, Leandro Braga, Paulo Aragão, Gilson, Gilson Santos, enfim, tem material, tem gente, tem tudo para a vida toda, e olha só, essa galera ainda está gerando material, isso porque eu estou falando só de choro, música brasileira, piano, né, tudo isso está em português, veja que é óbvio que nem os vídeos, nem os livros, pode substituir o conhecimento empírico, né, aquele fruto do conhecimento, o contato mesmo, com o pensamento vivo dos músicos, tipo uma roda de choro, isso é fundamental, né, como disse para o Leandro Braga, lá numa entrevista que eu vi, né, ambas as escolas são valorosas, a escola formal, e a escola da rua, né, sobretudo quando a gente fala em música coletiva, como é o caso do choro, né, do choro e da maioria das músicas, né, tem bilhões de vídeos de livros de blues, por exemplo, mas se a gente vai lá num casebre, lá no Mississipi, escuta um blues tocado por um, por um nativo, é uma outra coisa, né, enfim, a arte é algo que por si só ela não pode ser deslocada, ela não pode ser descontextualizada, né, todavia, como eu disse, se a gente tem material suficiente para sair do zero e dominar tecnicamente praticamente qualquer gênero musical que a gente quiser, tá, porque a informação está disponível em tudo que é formato, veja que, assim como o flamenco, por exemplo, o choro, é uma música que até hoje, né, conserva bastante essa tradição oral que eu considero vital, mas que por outro lado dá margem para um lado seletivo que vai totalmente na contramão do próprio espírito da música, tá, sempre tem um grupo ou outro de pessoas que se proclamam legítimos representantes do gênero, né, tem sempre os policiais do jazz, né, aquele povo que fica analisando as escalas, os acordes, assim como tem os críticos, pianistas frustrados nas salas de concerto, né, que ficam quase que esperando para ver, né, se o executante vai esbarrar em alguma nota, no choro a gente tem o pessoal que eu chamo que é o DOC, né, o pessoal da denominação de origem controlada, e como eu disse, todos esses pequenos grupos se proclamam representantes oficiais especiais, especialistas, e esse é um outro ponto onde eu queria chegar. Eu como professor, não sou como professor particular ou online, professor de campo, de projeto social, com o choro, professor de escola pública também, tá, pra mim tudo isso é um reflexo de uma sociedade moderna, competitiva, como eu falei, seletiva, que procura fazer da informação um título de distinção, e aí depois, né, tem tudo que vem, tem os desdobramentos, né, se tem os melhores, a gente tem que ter os piores, né, e vem as comparações, os esdrúxulos, mais competição, e depois ainda o que eu acho, assim, uma das piores consequências, essa história de melhor e pior, né, também é usada pra validar uma série de aberrações e distorções que a gente vê no nosso meio, né, distorções e absurdos que destroem ainda mais nossa relação com a música, né, se a gente não refletir constantemente sobre essas coisas, vão se instaurando e vão se cristalizando, olha só, só pra ilustrar, uma vez eu vi um vídeo do mundo numa reunião, tá, que ele chama de Masterclass, chama e vende, claro, né, e no vídeo ele dizia que músico que reclama é vagabundo, que a maioria dos músicos gosta mesmo de beber e fumar baseado, veja, eu tô repetindo literalmente as palavras dessa pessoa, tá, então ele sugeria, dentre outras coisas, que cada um pegasse uma parte do seu cachê, que segundo ele sobraria se os músicos diminuíssem fumo e bebida, tá, pra investir ao máximo em propaganda na internet, não em qualificação, em curso, em propaganda massiva, bom, olha só, não quero nem entrar no desrespeito com os alunos, com os músicos, com os colegas de profissão, nem nas questões essenciais que esse vídeo, Gui, no que ele deturpa, né, tipo, mercado da música, preço de instrumento, condições e acesso à informação, nada disso, só quero dizer que pessoas assim já expõem a ignorância, eu tenho certeza que nenhuma delas sequer pensou que, ironicamente, dezenas dessas músicas que elas adoram, músicas que elas tocam, que evocam os sentimentos, jazz, pop, bossa, reggae, não importa, entendeu, milhares dessas músicas foram escritas por pessoas alcoolizadas ou sob efeito de cannabis, então, e não apenas, né, vai longe isso aí, lá do rapé do Mozart até antes, e vem até os dias de hoje, né, esse assunto, por si só, já poderia ser super interessante de se discutir com um mínimo de descenso, respeito, senso crítico, bom senso, né, a gente pode sim se perguntar por que dessa relação entre as drogas que alteram a consciência e a arte, falar sobre os efeitos e as consequências das relações do uso de substâncias na performance, na composição, na rotina de estudos, enfim, a gente precisa refletir sobre tudo, sobre as linguagens, a linguagem, basta a gente digerir as coisas que a gente logo percebe em primeiro plano essa linguagem extremamente violeta, chantagista, viciada, né, uma linguagem extremamente depreciativa, né, típica, né, do individualismo, típica da competitividade. Veja, eu não estou dizendo que não existem diferenças entre, né, em relação à capacidade das pessoas, eu estou dizendo que essas diferenças não fazem com que uma pessoa, um músico, seja melhor do que o outro, né, muito menos que vai garantir uma relação saudável e prazerosa com a música, muito pelo contrário, a maioria dessa galera competitiva que eu conheci está sempre no estresse, está sempre botando pressão em cima de si mesmo, entendeu, muito de saco cheio de ter que tocar, enquanto que tem muita gente que não é profissional e toca super bem, faz um som com os amigos, entende, tem uma banda, gente que desfruta de uma relação de extremo prazer com a música, né, no choro mesmo tem um monte de gente assim, né, no blues também, enfim, tudo que é música, né, olha só, pra ir me encaminhando pro final, quero ressaltar que no meio entender tudo isso que eu falo não apenas passa, mas se propaga muito através da linguagem, como eu disse, tudo isso vai virando o modo operante de uma cadeia, aquilo, né, eu falei, se a gente acredita que tem o melhor, tem que ter os piores, né, pra validar, pra justificar também as distorções e tudo mais, mas acontece que isso vira uma armadilha pra própria pessoa, né, um outro efeito colateral, porque se você se deixar levar pelo ego, se você acredita que você é o tal, que você é especial, então certamente você vai se deixar levar pela raiva quando alguém disser que acha que o teu som é um saco ou quando alguém fizer alguma crítica e daí mais coisas destrutivas, coisas que não acrescentam absolutamente nada na nossa relação com a música, seja ela do gênero que for, pra mim a música é antes de mais nada uma comunhão espiritual, seja com outro, seja com a gente mesmo, com a natureza, enfim, a música é totalmente associativa e não competitiva e dentro disso tudo o canal tá aí, esse canal me permite ir colocando os pensamentos, né, as minhas visões, permite que eu aprenda, que eu tenha contato com o pensamento de outras pessoas e sobretudo o canal tá aí pra gente trabalhar, gerar conhecimento, aprender e dividir essas informações uns com os outros, já falei, repito mil vezes, canal, não quer ser o melhor, não quer ser o pior, nem muito menos o mais conhecido, não ligo pra número de inscritos, não é monetizado, não tem ego, não tem nada, o que tem alguém exercendo aquela vontade de potência, como diria o Nietzsche, né, que me perdoem aí, os mais recatados, alguém que tem um tesão, uma verve, vontade de expandir suas visões, alguém que quer se confrontar com ideias, informações, outras opiniões e que por causa de tudo isso e muito mais ainda que eu vou descobrir, vem aqui se expor, entende? É claro que eu sei que como consequência isso atinge muita gente, muita gente pode de fato se beneficiar dessa partilha de conhecimentos e esse também é o intuito do canal. Resumindo, eu tenho a convicção de que esse canal não passa de mais um canal, mas eu também carrego a convicção de que a mudança sempre começa assim, em cada um de nós, portanto, a única coisa que eu posso esperar desse canal é que ele seja um instrumento de mudança, mais uma ferramenta para que cada um possa expandir, expandir, que é a natureza de todas as coisas. Se você tem críticas, sugestões, perguntas, está no lugar certo, dúvidas, manda através dos comentários porque esse canal vai seguir sempre assim, caminhando através das dúvidas. Logo mais, a série A Linguagem do Chor continua essa música maravilhosa que nos lava a alma. Se você curte, fica ligado. Mais uma vez, um grande abraço e até uma próxima.